E vamos agora para a categoria Pigmentos Perolizados. Vem para o palco Paulo Donádio, gerente de pesquisa e inovação da Anjo Tintas. Por gentileza, Paulo Donádio, para fazer a entrega do prêmio. As empresas finalistas são Basfi, ColorNet e Merck. O vencedor, Merck. Obrigado. Das mãos de Paulo Donádio, gerente de pesquisa e inovação da Anjo Tintas. Aí está a premiação para a Merck. Parabéns. Para nós é sempre uma emoção, um prazer muito grande participar do evento. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a equipe, clientes, colaboradores, patrocinadores que participaram do evento e que ajudaram a construir esse resultado. E desejo a todos um excelente 2014.